Mas Aline, eu quero saber o que você achou desse Corinthians? O que está faltando para esse time do Corinthians? Nossa, está faltando um ataque bom. Eu vou ser bem honesta com você. Está faltando bastante coisa. Está faltando jogador. Eu acho que está muito fraco o ataque do Corinthians. Todo mundo fala do Romero, que ele é um jogador que veste a camisa do time, mas depender só do Romero. Júri Alberto está muito mal na partida. Do Pedro Raul, que é uma opção de verdade. Eu tomo muito cuidado para falar de jogador, porque a gente sabe que são fases, mas está em uma fase ruim. A bola chega nele, ele comete uns furos, que você fala que não é possível que ele está vestindo a camisa do Corinthians e furando a bola desse jeito. Falta isso. O Corinthians também não tem uma lateral esquerda boa ainda. Acho que falta muito. Então, eu acho que o sistema ali, Corinthians, o elenco é fraco. Eu não acho o elenco do Corinthians um elenco forte, já chega aí no Brasileiro sem um time de meio de tabela, para mais numa boa situação, se não mudar muita coisa. E aí tem essa crise toda política interna, que hoje mais cedo até lá no Link Esporte Clube a gente colocou de enquete. Qual o problema do Corinthians? É de campo ou é político? E eu realmente acho que é essa a mistura dos dois. Um está afetando muito o outro. E aí não rende. Eles tentam fazer a bola chegar ali, mas quando você não tem um ataque certeiro, um ataque que tem fundamento, falta fundamento no ataque do Corinthians. Tchau, tchau.